que as deputadas façam seu registro biomédico no terminal para tanto aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor observando-se se a presença foi computada a presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior considera aprovada e solicita a sua subscrição esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta a receber discutir e votar proposições da comissão a presidência comunica que o requerimento de comissão 217 barra 2019 aprovado na primeira reunião ordinária dessa comissão o deputado Mauro Tramonte que requer seja formulado o voto de congratulações com a senhora Carla Lessa Alvarenga Leal e uma major do corpo de bombeiros de Minas Gerais não foi recebido pelo PNAR pois possui requerimento idêntico em tramitação passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa os requerimentos da deputada Andréia que eu peço à deputada que faça a leitura dos seus requerimentos excelentíssima excelentíssima senhora presidente da comissão de defesa dos direitos da mulher a deputada que este se subscreve requer que vossa excelência nos termos do artigo 233 inciso 12 do regimento interno que seja encaminhado ao secretário de estado governo de Belo Horizonte o pedido de informação sobre a execução dos serviços públicos prestados pelo centro Risoleta Neves de atendimento a mulher, CERNA solicitando as seguintes informações como a gestão está organizando a estrutura de funcionamento dos serviços executados pelo CERNA quais objetivos serão executados qual equipe disponível para atendimento na capital e no interior qual a possibilidade de ampliar a capacidade do atendimento do CERNA em discussão, requerimento em votação as deputadas que concordam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento seja encaminhado ao secretário de estado de governo em Belo Horizonte pedir de informação sobre a continuidade da execução de política para as mulheres considerando a reforma administrativa proposta pelo governo através do projeto de lei número 367 de 2019 em discussão em votação requerimento as deputadas que concordam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento seja encaminhado ao secretário de estado de governo em Belo Horizonte o pedido de informação sobre o plano decenal de política para as mulheres informações solicitadas como o governo está se organizando para implementar o plano como está sendo feita a articulação intersetorial para o cumprimento dessa agenda quem é o responsável para cada área em votação requerimento as deputadas que concordam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento seja encaminhado ao prefeito de Sabinópolis pedido de informação sobre o atendimento das mulheres vítimas de violência doméstica no município informações solicitadas como é feito o atendimento especializado as mulheres vítimas de violência doméstica no município de Sabinópolis em votação requerimento as deputadas que concordam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento seja encaminhado ao chefe de polícia civil de Minas Gerais em Belo Horizonte o pedido de informação sobre o atendimento das mulheres vítimas de violência doméstica no município de Sabinópolis informações solicitadas como é feito o atendimento especializado as mulheres vítimas de violência doméstica no município de Sabinópolis em votação requerimento as deputadas que concordam permaneçam como se encontra aprovado o requerimento na mesa requerimento da deputada Ana Paula Siqueira que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada audiência pública para debater as políticas públicas voltadas a autonomia financeira e empregabilidade da mulher em situação de violência doméstica e familiar em votação requerimento as deputadas que concordam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento eu passo a direção dos trabalhos a vice-presidente da comissão deputada Andréa para leitura dos requerimentos que serão apresentados por mim qual a palavra a deputada presidente para apresentar os requerimentos de sua autoria deputada Marília Campos seja a deputada que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja formulado votos de congratulações a delegada de polícia Kíria Silva Orlandi titular da delegacia de mulheres de Diamantina pelo excelente trabalho realizado em defesa dos direitos das mulheres realizando o papel investigativo e repressivo da polícia judiciária com primazia e pelo desenvolvimento do sistema penha como reconhecimento do senado federal como instrumento de combate à violência contra a mulher em votação requerimento as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram aprovado a deputada requerimento 386 barra 2019 a deputada que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada audiência pública para debater os impactos da reforma trabalhista na vida das mulheres em votação requerimento as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram aprovado requerimento número 388 2019 a deputada que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 seja realizada visita à delegacia especializada de crimes contra a mulher o idoso e o adolescente no município de Ribeirão das Neves para conhecer sua estrutura e funcionamento em votação requerimento as deputadas que aprovam permaneçam como se encontra aprovado o requerimento requerimento 387 2019 a deputada que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada audiência pública para debater para debater os impactos da reforma da previdência na vida das mulheres em votação requerimento as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento devolvo a presidência a deputada Marília Campos eu pergunto as deputadas se gostariam de fazer uso da palavra aproveitando para anunciar a presença da deputada Ana Paula nós já aprovamos o seu requerimento também e temos aí uma agenda ampla de debates que discute a violência das mulheres que discute as mulheres nessa conjuntura tendo em vista reforma trabalhista reforma da previdência o desemprego e as violências que tem aumentado também temos os requerimentos aprovados propostos pela deputada Andréia que discute também o problema das violências que faz cobranças de informações junto ao governo do estado então essa comissão ela tem não só o papel de fazer de promover o debate de lutar para que políticas públicas sejam implementadas em defesa dos direitos da mulher mas também o papel de atuar atuarmos cobrando e fiscalizando as ações governamentais no sentido de estabelecer uma cobrança junto a governos estaduais governo federal e também governo municipal e coloco também uma preocupação o 8 de março está chegando logo depois do carnaval nós temos aí a campanha vamos levantar aí o nosso o nosso o nosso sempre vivas 8 de março está chegando né nós estaremos fazendo parte de um processo de mobilização importante que vai acontecer em todo o mundo que vai acontecer no Brasil e em Minas Gerais também não só na capital mas estamos aí articulando a nossa presença enquanto deputadas em várias cidades do estado de Minas Gerais para discutir nessa conjuntura sim violências porque hoje a situação da mulher nós temos hoje 537 violências praticadas contra a mulher de acordo com as pesquisas que estão sendo feitas praticadas por hora contra a mulher então a mulher hoje sofre violência dentro de casa quando sai de casa pode sofrer assédio no transporte coletivo no metrô chega no trabalho também tem discriminação tem violência que são praticadas contra as mulheres então a mulher hoje não está segura em lugar algum nem fora de casa nem dentro de casa então é muito importante que a gente lute para que seja implementada políticas públicas não apenas para punir aqueles que são responsáveis pelas violências nós queremos punição então para isso precisamos ter delegacias de mulheres bem estruturadas precisamos de um sistema de justiça que possa estabelecer fazer os julgamentos e punir os responsáveis pelas violências mas mais do que isso nós precisamos de políticas de prevenção que combatam as violências uma política importante prevenção é a gente lutar para que as mulheres sejam mais autônomas que elas tenham autonomia financeira e aí a sua audiência pública a deputada Ana Paula é muitíssimo importante precisamos de políticas públicas que estimulem o empreendedorismo que qualifiquem as mulheres para o mercado de trabalho para que elas tenham autonomia para dizer não quando são violentadas para que elas não tenham que voltar para casa e sejam vítimas de violência para que elas garantam o seu sustento assim como também a gente luta para que as mulheres tenham na educação uma aliada na educação pública na educação privada que a gente eduque as nossas as mães porque elas não podem continuar reproduzindo o machismo então nós precisamos de políticas educacionais que promovam a emancipação das mulheres então a gente nessa comissão nós teremos uma agenda ampla de debate de discussão na expectativa de que a gente contribua em primeiro lugar para desintoxicar esse clima institucional que também as mulheres sofrem de violências mas que nessa instituição a gente possa lutar para que políticas públicas sejam implementadas para defender as mulheres então convidar as mulheres e todos aqueles que estão nessa luta junto com a gente para que no dia 8 de março às 9h30 da manhã a gente vai fazer a inauguração do memorial de memórias de mulheres mineiras e brasileiras em busca dos seus direitos então uma exposição que vai ter na Assembleia Legislativa cedida pela Fiocruz então às 9h30 da manhã nós estaremos iniciando o nosso debate aqui na Assembleia a nossa visitação por esse por esse memorial e a partir do meio dia nós estaremos na Praça 7 participando de uma grande mobilização e no final da tarde nós estaremos integradas às outras mobilizações que vão ocorrer aqui em Belo Horizonte então todos e todas convidadas para essa grande mobilização do 8 de março com a palavra a deputada Leninha então bom dia presidenta bom dia as pessoas que estão aqui nesse recinto nessa reunião da comissão é importante essa semana a nossa ocupação coletiva na tribuna demonstrou a força que essa comissão a força que as mulheres que estão ocupando o parlamento nessa legislatura vem demonstrar do que será esses quatro anos do nosso mandato com certeza deputada Marília esse 8 de março ele é um marco da junção das lutas das mulheres do campo e da cidade da junção das lutas das várias bandeiras de muitas mulheres que fazem luta por esse estado e eu como representando o norte de Minas do Chiquitinhonha nós também estamos lá imbuídos nessa construção e a gente aprovou aqui que nós vamos ter atividades lá em Montes Claros na região de Araçuaí a gente falou em Brumadinho Alfenas acho que é importante a gente descentralizar as ações do parlamento fazer com que o parlamento chegue nos locais onde as mulheres também fazem luta onde as mulheres também têm buscado construir política pública seja para a questão da saúde seja para a renda acho que debater a economia feminista é fundamental que a gente sabe que esse é um componente importante e o mais importante também é a gente buscar e dialogar como a deputada André propôs a deputada Ana Paula discutir a política pública efetiva fazer um monitoramento dessas políticas fundamental que a gente tenha isso como um marco este ano nós estamos lutando por essa política como que vai estar daqui a um ano para a gente não perder de vista a nossa construção e fazer cobrança e pressão nesse sentido com os gestores locais principalmente então quando a gente fala da delegacia das mulheres que tem algumas você me falou um número na outra reunião quer dizer 60 deputada 60 delegacias mas muitas delas não estão com condições suficientes para fazer o atendimento adequado às vezes as mulheres são revitimizadas nesses ambientes por falta desse aparato público para fazer esse atendimento então nós estamos aqui na comissão com certeza aprovando requerimentos atividades e reforçando a luta das várias mulheres e que esse 8 de março de fato seja um momento da gente seguir de pé fazer o debate sobre a reforma da previdência que nós já vimos que atinge diretamente as mulheres nós mulheres vamos ter a idade ampliada nesse processo as condições das professoras das trabalhadoras rurais então nós vamos seguir em marcha com certeza em todo o estado em todo o Brasil para nos reposicionar para seguir firmes na luta para não perdermos os nossos direitos e acima de tudo mostrar para a sociedade que a nossa força é capaz de alterar a estrutura e é capaz inclusive de alterar a reforma da previdência e é isso que nós vamos fazer então seguimos juntos amanhã hoje amanhã no sábado nós vamos ter essa preparação para a semana que vem é uma semana importante para todos nós e aqui em Belo Horizonte também e no interior também essas atividades vão estar acontecendo obrigado obrigado deputado Leninha deputada Ana Paula bom dia a todas e a todos aqui presentes também todas as mineiras e mineiros que nos acompanham pela TV Assembleia nós estamos então em campanha por essa importante data no dia 8 de março desejamos que todos possam nos acompanhar seja presencialmente aqui seja acompanhando as atividades através da TV Assembleia nós vamos ter além da programação né Marília do dia 8 uma programação que se estende por todo o ano e temos algumas datas que eu já gostaria de convidá-las são programas são ações discussões temáticas que serão feitas aqui na escola do legislativo faz parte desse programa sempre viva e nós teremos em abril uma discussão sobre a solidão da mulher negra uma pauta também que a gente considera extremamente importante nessa legislatura nós temos a graça né de estarmos contempladas aqui com três mulheres negras e nós queremos que as nossas vozes sejam ouvidas por mais pessoas e repercutidas aí no estado em outros espaços de construção da política em maio nós vamos discutir a mulher e o mundo do trabalho uma pauta tão necessária para que as mulheres tenham condições de se livrar de toda e qualquer forma de violência independência é uma coisa importante e passa também pela independência financeira em junho nós vamos discutir violência obstétrica e sequestro de bebês em julho vamos discutir a juventude a juventude feminina né jovens mulheres e em agosto nós vamos discutir sempre viva né um tema mais amplo mas que trata também da questão da violência de como nós queremos as nossas mulheres todos vivos todas vivas essas ações vão acontecer aqui no auditório da escola do legislativo e também vai poder ser acompanhada ao vivo aí através do facebook da assembleia das páginas das deputadas e a gente gostaria que todos vocês pudessem participar serão feitas também inscrições presenciais para que as mulheres possam acompanhar essas pautas eu queria aproveitar deputadas e ressaltar nós estamos agora entrando num período festivo né na grande festa popular que é o carnaval uma festa tão esperada a gente já respira Belo Horizonte aqui com o clima de carnaval e assim também as cidades do interior e nós não podemos deixar de ressaltar que também no carnaval nós vamos nos posicionar é momento de alegria é momento de festa mas nós queremos festas com segurança queremos que as pessoas nos respeitem e queremos que todos lembrem não é não né então a campanha do ano passado uma campanha bonita uma campanha que repercutiu para o Brasil afora este ano vários estados estão com essa campanha e eu queria ressaltar a importância principalmente de nós mulheres nos posicionarmos e dizermos não é não obrigada eu vi uma expressão deputada que o corpo da mulher não é espaço público eu achei genial né porque quando as pessoas querem ser donas querem se apropriar como se fosse um espaço público e essa questão do não é não combina muito com essa visão é um espaço meu e só com o meu consentimento então muito importante que essa campanha seja disseminada porque as mulheres sofrem muito também no carnaval em função desse assédio achando que o corpo delas é um espaço público né muito bem deputada Andréia é presenta e demais colegas presentes aí na casa funcionários e funcionárias então eu queria reforçar esse essa campanha né não é não eu acho que todas nós mulheres precisamos nos esforçar de também informar as pessoas que assédio o que é assédio e que elas têm o direito de denunciar e os canais para denúncia durante o carnaval eles têm que estar funcionando 24 horas acho que em Belo Horizonte a gente avançou nesse sentido mas no interior ainda os canais de denúncia são canais ainda muito restritos então a gente precisa avançar nesse sentido então também o mandato o mandato coletivo o mandato da gabinetona estamos acampando a campanha no sentido de dar visibilidade a campanha que já existe não é não mas também de levar isso para as ruas então toda assessoria vai estar nas ruas orientando as mulheres para que elas sintam empoderadas para fazer essa denúncia no mais eu quero reforçar também a necessidade de a gente pensar de avançar numa masculinidade não tóxica então assim o processo de reparação da violência sofrida pelas mulheres tem que ser um compromisso de toda a sociedade já reforçando o que a presidenta trouxe de que todas nós mulheres somos também corresponsáveis por essa mudança mas a sociedade tem que se comprometer com isso então menos punição mas mais um processo de responsabilização para que os camaradas e companheiros se vejam desintoxicados desse processo de extermínio das mulheres como se fôssemos inimigos e não somos no mais no 8 de março é importante também trazer que ainda estamos em luto principalmente o partido do PSOL o partido que eu faço parte porque dia 14 de março é um ano de morte de Marielle um assassinato uma tentativa de silenciar uma parlamentar um ataque ao parlamento do Rio de Janeiro e todas nós mulheres então vamos estar também nas ruas denunciando essa tentativa de silenciamento das mulheres negras principalmente as mulheres negras que ocuparam espaço de decisão espaço de poder e o quanto ainda estamos vulneráveis nesse espaço então não esquecer que tentaram enterrar jogar lama sobre o corpo das mulheres mas esquecer que somos semente e multiplicamos no mais reforçar que os requerimentos que eu trouxe de fato é uma preocupação com a reforma administrativa que essa reforma administrativa não deixou nítido para a gente como ficarão as políticas e os planos que estavam relacionados à Secretaria de Direitos Humanos as políticas das mulheres construída com a sociedade civil uma conquista que a gente não sabe como ficará nos próximos anos diante do governo do Zema e também as políticas que estão relacionadas à promoção da igualdade racial por isso a preocupação de que o governo responda por essas políticas e aonde elas estarão e como será executado o orçamento que já foi aprovado no governo passado obrigada pois é então a gente inicia depois do carnaval com muita discussão muito debate sempre a gente vai ficar de olho nessa questão das questões conjunturais nós estamos vendo a reforma da previdência as mulheres perdem muito muitos direitos se essa reforma passar então toda a lógica da reforma é dificultar que as mulheres se aposentem então aumenta a idade para 62 anos aumenta o tempo de contribuição em vez de 15 anos passa para 20 anos as mulheres são as principais beneficiárias da previdência social na pensão no benefício de prestação continuada eles pretendem cortar a pensão pela metade o benefício de prestação continuada também e pior ainda a desvinculação do salário mínimo dos benefícios da previdência social e significa perda de renda como também a própria política de reajuste dos benefícios da previdência porque não está previsto o reajuste anual pelo INPC então com essa reforma a gente vai ver direitos que serão retrocedidos comprometidos nós teremos as mulheres com mais dificuldade para aposentar e as mulheres perdendo renda isso significa perda de autonomia também então nós estaremos juntas nessa comissão fazendo o debate com todo o movimento social sindical na expectativa de que essa reforma não passará bom cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença das parlamentares dos convidados do público presente dos nossos trabalhadores aqui da assembleia e convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigada gente